A Semana Municipal da Juventude foi comemorada na Câmara do Recife com uma reunião solene realizada no plenário. A solenidade, presidida pela vereadora Natália de Menudo, foi promovida a partir de um requerimento do vereador Felipe Alecrim. É celebrar a Semana da Juventude através desses jovens que se destacam e fazem a diferença nos mais diversos campos da nossa sociedade, é celebrar a vida, é celebrar o futuro. Nós que fazemos parte deste poder legislativo, precisamos incentivar ações políticas e também diretrizes que promovam melhorias na qualidade de vida dos jovens recifenses. Nunca deixaremos de valorizar a juventude, as suas habilidades e também os seus dons. No evento, 22 jovens receberam um certificado pela atuação de destaque em áreas diversas, como direito à educação, à saúde, à cultura e à comunicação. Eu conheço muitos dos rostos que tem aqui, tenho acompanhado, tenho a oportunidade de acompanhar a jornada dessas juventudes e fico muito feliz e parabenizo a todos. Infelizmente, a gente não pode homenagear todo mundo, mas a gente selecionou aqui, através do Conselho, 22 juventudes que representam e demarcam essa diversidade da juventude. São 22 categorias aí da sociedade civil, segmentos da sociedade civil, que falam da importância que esses jovens têm em atuar, em buscar criar caminhos e meios de poder superar os desafios que a gente tem vivido. Sou do Ibura, sou periférico, mas estou aqui lutando cada vez mais pelos nossos direitos. Nessa jornada, o intuito era muito difícil, mas nunca veio na minha mente em desistir. Desistir nunca entrou nas minhas opções. A emoção é muito grande de estar vendo pessoas que lutam, pessoas que estão sempre ali, focadas para ver o bem de outros jovens.